Minha banda me acompanha há muitos anos. São músicos de alta qualidade. Erivelton Silva, bateria, né? Marco Aurélio Brito, teclados. Tem o Neymar Tunis, baixo. E João Bani, percussão. Até que a vida em mim, resolva se apagar. Amor, não tem que eu ser tão bom. Eu quero e sei que vou ficar. Até o fim eu vou te amar. Até que a vida em mim, resolva se apagar. O amor é como a rosa no jardim. A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater. Pra crescer, pra crescer, a rosa do amor eu tenho sempre que crescer. A rosa do amor não vai despedalar. Pra quem cuida o fim da rosa, pra quem sabe cultivar. Amor, não tem o que se acabar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem o que se acalmar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem o que se acalmar. Amor, não tem o que se acalmar. Eu quero e sei que o amor não tem o que se acalmar. Eu quero e sei que vou ficar. Até o fim eu vou te amar. Até que a vida em mim, resolva se apagar. O amor é como a rosa no jardim. A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater. Pra crescer, pra crescer, a rosa do amor eu tenho sempre que crescer. A rosa do amor não vai despedalar. Pra quem cuida o fim da rosa, pra quem sabe cultivar. Amor, não tem o que se acalmar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem o que se acalmar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem o que se acalmar.